Música Oi meus amores, tudo bem? Vocês, meu Deus tem super legal E hoje eu estou aqui com a Larinha Olha ela aqui gente Ela está embulhada com essa cobertinha Que é da minha irmã E ela está doente Então é por isso que ela está embulhada Hoje está muito calor Está calor mesmo e ela está aqui embulhadinha Porque ela está doente E eu vim fazer a rotina dela doentinha Para mostrar para vocês Agora ela está dormindo aqui E eu vou mostrar os remedinhos Que o médico Diz para eu dar para ela Esse remédio aqui Que ele é de morango E esse Que é para colocar no narizinho dela Eu já deixei tudo prontinho Aí lá que está aqui, tá gente? A mamadeirinha de água E A mamadeirinha de leite Nessa bem pequenininha mesmo Porque Ela está doentinha e não está tomando muito leite Mas eu vou tentar fazer ela mamar Porque ela tem que mamar Ela tem que mamar Leite do mal de medinho Para assarar logo Bom, meus amores A mamadeirinha já acordou Deixa eu colocar ela assim Desse latinho Para mostrar para vocês Bom, gente Ela já acordou E agora eu vou ter que fazer a inalação nela Bom, meus amores Eu estou aqui fazendo a inalação na larinha Porque ela está bem gripadinha E tem que fazer a inalação Bom, gente A larinha é bem calma Para fazer a inalação Já terminei de fazer a inalação nela Agora eu vou pegar os remédinhos Primeiro eu vou passar Esse narizinho dela Bom, gente Esse remédio aqui É bem docinho Ó, gente Já coloquei Espero que ela tome tudinho É para tomar, Lara Não é para vomitar, não Bom, gente Tem vezes que ela vomita Mas espero que ela engolta Todinha esse remédinho Bom, gente Já dei o remédinho para ela Ela tomou tudinho Bom, gente A larinha já está com fome Eu já peguei a mamadeirinha dela Agora eu vou dar o leitinho Para ela Porque o leite já está pronto Na verdade, gente É um mingãozinho É um mingão E eu fiz hoje Gravei um vídeo lá no TikTok E se você não me segue Vai lá me seguir Eu vou estar deixando aí na tela Para vocês Não sei se vai ser no começo do vídeo Ou até aqui Mas eu vou deixar na tela Para vocês irem me seguir Prontinho Já mamou Bom, gente Agora a larinha está tomando Água sozinha Mas eu vou segurar aqui Para ela tomar Prontinho Eu vou deixar todas as coisinhas Aqui do lado As duas mamadeiras Porque vai que ela quer mamar de novo Agora eu vou colocar a chupetinha Nela e pronto Hoje eu vou levar ela lá para fora Porque aqui está bem calorzinho Então bora lá para fora Bom, gente Já estamos aqui fora Que está bonitinho Bom E hoje o dia está super lindo Todo dia está lindo, né? Mas hoje está bem bonito também Vou colocar ela aqui no som um pouco Bom, gente Se vocês virem escutando O barulho de cachorrinho latino É bebê dela, tá, gente? É o filhotinho dela que está chorando Né, Pandora Bom, gente A Pandora está aqui Dando um oizinho para vocês Bom, gente Agora a larinha vai brincar um pouquinho Eu vou ensinar ela a chutar a bola Então bora lá Gol da larinha Bom, gente Minha prima está chegando aqui agora Mas tudo bem E a larinha hoje está aqui fora Ainda um pouco Bom, gente Olha quem acordou A Rebeca Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo A gente vai acabar aqui Porque chegou a gente em casa Então Tchauzinho